Ganha o tiro de meta, faz a transferência, Felipe faz a defesa, vai o Felipe, demora, deu pro Léozinho, deu o passo em diagonal, Gabriel recuperou, ganhou, bateu, gol! Gol! É do Grau 10, Gabriel, o Biel sonhador é o nome do gol, ele recuperou a bola no meio, foi pro individual, passou por dois na velocidade, bateu forte, ela tocou na trave ainda antes e entra Gabriel, é o nome do gol!